Olá amigos, estou aqui para informá-los sobre o nosso comunicado número 8, referente ao reestabelecimento dos serviços aqui da Bitcoin Internet. Bom, primeiramente, informando sobre a internet banda larga, estamos com 100% dos nossos serviços de comunicação, de acesso à internet já online, isso já desde as primeiras horas de domingo ainda. Referente aos nossos serviços de cloud computing, também estamos com 100% dos serviços online e, referente aos nossos serviços de telefonia, estamos com 80% dos serviços já reestabelecidos. A Bitcoin, no que diz respeito à telefonia, já está com 100% dos seus serviços estabelecidos, faltando apenas uma empresa de telecom vir aqui fazer a transferência dos cabos para a nossa nova estrutura. Apesar do momento difícil, estamos muito felizes com todo o avanço que a gente vem tendo. Como observação, eu poderia dizer a vocês que, desde o primeiro minuto da instabilidade que tivemos, os nossos atendimentos através do WhatsApp e das redes sociais estavam disponíveis. E agora também o nosso 0800, desde segunda-feira, ontem, dia 8 de, perdão, dia 9 de setembro, a partir das 15 horas já estavam reestabelecidos. É importante dizer que, eventualmente, algumas instabilidades ainda podem estar ocorrendo. Eventualmente, não só instabilidades, eventualmente seja uma questão pontual na casa do nosso assinante, o que é normal. Isso, o dia a dia de uma empresa de telecomunicações, de internet, é normal. Então, estamos quase chegando ao fim dessa operação que estivemos muito envolvidos nas últimas 72 horas, com todo o nosso time, com todos os colegas, muito focado na busca da resolutividade de todos os nossos problemas. Possivelmente, até amanhã, a gente esteja já 100%. Os nossos compromissos assumidos com a comunidade, com os nossos assinantes, estão sendo cumpridos. Todos eles com tempo, inclusive, antecipado. Não hesite. Continue conosco. Nós precisamos de você. Precisamos de um apoio neste momento difícil, mas que nós estamos passando. Solicito que vocês possam replicar esse vídeo. E tenham muito cuidado com eventuais comentários, ou até mesmo de pessoas que estão falando mal de nós, porque nós estamos muito empenhados. Uma empresa local, uma empresa tradicional aqui da cidade, com mais de 25 anos, com um corpo de colaboradores muito forte, a gente precisa de todo apoio neste momento. Não é o momento de nós batermos em alguém que está precisando de ajuda. Obrigado. Somos todos Bitcoin.